Fala galerinha do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo, já deixa o like a Disney e bora para o vídeo. Hoje o vídeo é na chapa, tá quentinho? Não precisa nem colocar já, não, é só com a mão, se costumir já dá pra subir. O que nós vamos fazer hoje, né, Gabriela? É, colocar aí um disquete e essas orbes. Mano, uma experiência muito bacana aqui no canal. Eu acho que vai sair muito vapor, porque as orbes é bem molhada. Eu também acho que vai ficar igual a água. Será que essas orbes vai derreter, mano, na chapa quente? A chapa já está quente, mano, já está um pouco quente. A temperatura que nós colocamos aqui, ó, é 100 graus aqui, pessoalinha? Nossa! 100 graus? Isso mesmo. 100 graus, mano. O que nós queremos colocar na chapa quente? Disquete e as nossas orbes. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, né, Renan, Gabriela? Estou querendo o disquete para depois nós comer. Eu acho que vai derretendo. Então, não coloca tudo. Coloca só um pouquinho. Não, não. Está com ele derretido. Então, faz ele primeiro. Primeiro, é. Depois faz a orbes. Beleza? É isso mesmo. Enquanto eu aumento a temperatura, já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal, porque eu vou colocar, mano. Vou colocar no máximo, Renan. Qual que é o máximo aqui? 225 graus, mano. Deixa bem quente. Bora abrir? Será que vai derreter? 3, 2, 1. Abre, Renan, Gabriel. Coloca pouquinho, porque eu quero também, eu quero o disquete, mano. Vinícius, vai pôr um pouco? Então põe, Vinícius. Então põe, põe. Parece meio duro, mano. É, meio duro. Será que vai derreter esse chocolate? Será que derrete, mano? E o último, ó. Não sei não, hein, mano. Será que vai derreter? Agora não. Espera, mano. Ó, tá bem quente. Põe a mãozinha no alto, não encosta na chapa, porque a chapa tá muito quente, mano. É disquete versus chapa quente. Mano, a temperatura chega aqui. A gente colocou slime? Hã. Nós já colocou com slime, com dindim. Água. Eu quero ver, mano, depois, depois com as órbitas, como ela vai reagir, mano. Renan, tá derretendo. Tá derretendo. Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, derretendo aqui, ó. Eu tô vendo derretendo. Esse aqui já tá derretendo, mano. Olha a fumaça. Esse aqui também, ó. Tá fumaça, mano. Olha a fumaça. Derretendo, Renan. A gente podia colocar mais também. Eu tô vendo derretendo ali, mano. Galerinha, vocês tão vendo, mano, aqui dali, ó. Ó, 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 como é que tá. Coloca mais, Renan, coloca mais. Vai colocando, espalha, espalha, espalha assim pra ver se aqui tá mais quente. Vai espalhando, vai espalhando. Aí, põe no canto, mano. Mano, esse aqui é azul, tá derretendo. Olha ali, mano. Tem dois ali. Tem um aí dentro? Joga no meio, joga no meio. Tem que espalhar assim, Renan. Pra ver se os canto é mais quente. Caraca, mano. Tá fritando o chocolate, mano. Tem um garfo pra nós tentar amassar isso. É verdade. Pega aí, Salim, um garfo pra nós. Tem um garfo. Salim, vai pegar um garfo pra nós ali, mano. Caraca, mano. Tá derretendo. Tá super dando certo, mano. Queimou? Tá queimando? Fazer churrasco. Aí, ó. Vou acabar com churrasco. Mano, tá queimando. Olha que merda. Nossa, mano, cheio de açúcar quermada. Açúcar queimado. Oh, tá cheio de açúcar quermada, mano. Açúcar queimada, mano. Tá cheio de açúcar quermada, mano. Caraca, mano. Já tá fedendo, queimado, mano. Olha pra cunha. Nossa, meu avó, hein. Meu avó. A fumaça que dói. Tá abrindo, queimou. Mano, a fumaça. Tá feio, mano. Olha aqui, ó. A fumaça. Tá pegando fogo. Renan, Renan, não tá nem 5% da fumaça no celular, mano. Mas tá muito fumacento. Olha lá. Não tá pegando a fumaça. Olha a bagunça que virou chocolate, mano. Olha como é que tá mesmo? Hã? Aquela chaminé de casa. O chaminé. Vamos dar adiantada no vídeo, mano. Renan, tá fumacendo demais, mano. Vamos tirar. Nossa, mano. Olha o que que virou. A nossa chapa aqui. Nossa, tá muito feliz. Mano, vamos limpar a chapa e a gente volta em 3, 2, 1 com as orbes e já tá tudo limpo, mano. Chegou o grande momento, Renan, Gabriel. É a hora de nós colocarmos as orbes, mano. Pera aí, deixa eu aumentar a pressão aqui. Aumentar, aumentar, aumentar. No máximo. Não, colocar no máximo, não. Colocar 200 graus, mano. Coloca, Renan, Gabriel. Começa a colocar. Mano. Será que vai derreter as orbes? Coloca bastante, Renan. Coloca bastante. Vai colocando, vai colocando. Vai colocando, Renan. Vai colocando as orbes. Tá fritando, mano. Mano, quero ver a reação das orbes versus chapa quente, mano. Joga lá, não vai pra cá, assim, devagarzinho pra cá. Mano. Tem 3 aí. Vai colocando, Renan. Vai colocando, vai colocando devagarzinho. Mano, tá fritando as nossas orbes, mano. E o tanto que tem, mano. Tem mais de 1 litro de óleo, mano. Quando a gente põe, ela fica... Vai colocando. Pega o litro assim, Renan. E despeja de uma vez, vai. Despeja de uma vez. 3, 2, 1.